Já parou pra pensar como seria o mundo se ao invés de fumar as pessoas soprassem bolhas de sabão? Conversas entediantes ficariam mais alegres. A ansiedade de esperar passaria em pouco tempo. Os momentos com os amigos teriam menos fumaça e mais risada. Você ganharia mais beijos e sorrisos. Soprar bolhas faria muito mais por você durante um segundo de gargalhadas do que um vício que satisfaz somente a você mesmo. Faça do mundo um lugar mais leve. Faça do mundo um lugar mais leve.